Tá cheio de coisa aqui ó, na Vila Sabrina aqui ó, e a feira é grandona, ela vai até lá embaixo, achamos aqui uma televisãozinha do Game Gear ó, olha aí gente ó, armamento pesado aqui na Feira do Rolo Ô Cris, fala pra gente, quanto que tá custando esses joguinhos aí ó, caramba hein, como é que é o nome? E Plus Computer? E quanto que é um desse aqui pai? Aí eu fui gravar ali no bagulho ali mano, deu ruim, os caras embaçou em mim ali A caminhada vai ser diferente, a gente vai visitar uma nova Feira do Rolo aqui em São Paulo Aí canário, se inscreva no canal do O Colecionador, é perfeito! Aí rapaziada, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo da Vila Sabrina, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo Uhul! Feira aqui da Vila Sabrina tá estralando dos bonequinhos aqui ó, esse deve ser os de 5 né? É Quanto que é os bonequinhos? Tem de 3, de 5 É mais barato? É por quilo? Como é que é? Por quilo Rapaz, os bonequinhos tá tendo, olha esse aqui ó, esse aqui é diferenciado, ó que legal Aí tem umas cartas ali ó, ô rapaz, esse relógio deve ser o de 5 Quanto que é esse aqui pai? Esses relógios tá quanto? Ah, 25 25 quanto ó, esses aqueles relógios de bolsa aqui ó, tá certo Ó, e a feira aqui ó, tá estralando a feira filho, cê é maluco É borracha, bora lá, vamos continuar botando a vida em perigo aqui ó A feira tá estralando aqui, emoções fortes podemos sentir aqui ó, cê é maluco Tá cheio de coisa aqui ó, na Vila Sabrina aqui ó E a feira é grandona, ela vai até lá embaixo E outra, tem as travessas ainda mano, só que de game tá fraco hein Mas, bora lá, vamos continuar botando a vida em perigo aqui ó, não dá nada Esse aqui é tecladinho da hora E esse aqui tá quanto amiga? Cadê? Só o controle, só o controle 50 Controle 50 Aí eu faço com teclado, vou fazer 90 com teclado 90 com tecladinho É Porque é tudo original, não é nada paralelo Tá certo Aí não, tá marcado aqui o Microsoft É a primeira vez que eu vejo esse teclado aqui Tá certo 90 reais os dois aqui ó É, esse controle aí ó, uma vez que eu vou comprar lá no centro, só um controle de 100 reais Original, não é nada Sim Tá certo Quanto que tá mesmo? Quanto que você tá vendendo? 10 Quantos? 150 150 conto aí o Play 13 Tá certo O Joguinho você não tem dele não Não rapaz, tem uma bolsa de jogo que ficou tudo lá no melonte Muito peso Muito peso Tá certo Ele deu sentido a dor nos tomba aí Nós caçando o jogo, você não trouxe o jogo Não, era pra mim trazer Tá certo Valeu pai, obrigado Qual que é esse daí? Play 13, menino Hã? Play 13 É Tamo em busca do feijãozinho pai, não dá nada Só emoção forte pra poder me sentir Olha aí gente, ó Armamento pesado aqui na Feira do Rolo 40 bala Cê é maluco Olha o rapaz mostrando aí pra gente Ó Olha que louco o bagulho Ó Que é isso aqui vai aqui Cê é desenrolado isso aí Atira mesmo? Atira Isso aí é do rambo, né não? Olha que bagulho louco E quanto que é um desse aí, pai? 150 150 150 conto Olha isso aqui vai aqui Olha que da hora, mano 150 conto Como é que é o nome? Com 40 dardos Porque Power Phantom Acho que é assim que se pronuncia Vai ter uns carrinhos ali Seis pilha Seis pilha Esse é diferenciado esse aí, mano E aqui do outro lado? O que a gente tem aqui, ó? Tem uns brinquedinhos Esse aqui eu tinha um desse aqui das antigas De pescaria, ó 45 reais, ó Quem que já teve um desse aqui de pescaria? Olha que da hora Tamo aqui na feira aqui, ó Tem um monte de brinquedo ali Rapaz De videogame você não tem nada, não, pai? Hã? Videogame você não tem nada Não, não Tá certo Rapaziada, ó A feira tá lotada, ó Dá um liga Cê é maluco, fi, ó A feira tá cheia hoje, ó Bora lá Vamos continuar botando a vida em perigo Ô, gente Confundi aqui, ó Pensei que isso aqui era um Um videogame, cara Um joguinho É sensor de estacionamento, ó Cê é maluco, ó Dá um liga Mano tá pedindo aqui 50 conto, ó Vem até com um sensorzinho aqui, ó Vem com os cabos tudo bonitinho Tá certo Bom dia, patrão Quanto que é isso aqui? Vindo 40 real, pai 40 real Tá certo Ô, eu pensei que era videogame, mano Parece, né? Eu falei, cara, é lá Até filmei pra mostrar pro menino aqui Videogame você não tem nada Dá um vídeo radical Videogame você não tem nada Tem nada Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo E isso aqui Moderna Tá funcionando aí Ah, isso aqui é chuveiro Chuveiro Aqui tem um CDzinho Jogo você não tem nada, né, pai Chuveiro é antigo Jogo você não tem, não, né Jogo você não tem, não, né Jogo? É só o controle, quanto tá o controle? ó, esse controle aí eu não sei se ele tá muito bom não, hein, mano não sabe se tá muito bom? é isso é Xbox ele? ó, eu nem conheço, cara é, parece que é Xbox tá certo quanto você tá pedindo ele? eu vou dar três contas três? três contas três contas só de raiva esses controle aqui tá quanto, pai? 25 25 ele levar dois e faz 40 dois por 40 tá certo tá beleza, valeu olha aí, borracha acabamos de chegar aqui, ó encontramos uma televisão do Game Gear, é isso? é, do Game Gear foi foda, né? olha aí, da Coastar é assim mesmo? Coastar Coastar alguma coisa assim, ó e é colorida a televisãozinha quanto tá custando a dessa? 20 conto 20 conto? mas funciona? tá ligando tá ligando? só que a fonte de 12, quer ver? a fonte é só fonte, né? fonte de 12 ela é de 13 e pouca ela tá ligando é, você põe ela e tá ligando funciona, mas tem que arrumar não não, funciona mesmo? funciona funciona tem que arrumar a fonte dela certo ah, tem que arrumar a fonte então tem que funciona, mas tem que arrumar a fonte certa, gente põe no comentário aí, ó aqui é 20 conto pra botar a vida em perigo aqui, ó aqui as entradas AV dela, ó olha que legal 20 conto isso é maluco, filho é, olha aqui e é colorida mesmo e essa de luxo aqui? essa aqui é preta e branca essa aqui? essa é preta e branca essa é preta e branca essa é as de 5? oi? essa é as de 5 quanto? é de 5 conto quanto que é essa aqui? essa é colorida essa é preta e branca 10 conto 10 conto pra botar a vida em perigo aqui, gente cê é maluco, filho e essa fonte, ó ela é de... pior que não tem nem como levar isso aqui na moto sabe por quê? porque senão fica... e rapaziada mano aí eu fui tem que gravar ali no bagulho ali, mano deu ruim os cara embaçou em mim ali e aí eu tô na em busca do feijãozinho aqui, mano cê é louco, mano feira do rolo da Vila Sabrina aqui é... não é tão boa assim não, mano cê é maluco, mano aqui o clima é pesado, mano aqui o bagulho é louco, mano cê é maluco, mano aí tem bastante boliviano né, mas tem então os caras estranhos também feira do rolo não é tão legal assim como parece sobre game não achei foi nada, mano e outra a gente tá passando aqui agora tá mó sonzeira da prega, mano cê é maluco, mano eu tô botando a vida e o perigo aqui, ó mais um dia, mano tá foda só que é o seguinte, mano eu... eu fiquei meio cismado porque os caras embaçando em mim que eu tava filmando e tal eu fiz até amizade com o tiozinho da banca só que aí o que aconteceu? o... os caras embaçou porque ele viu que eu tava filmando fiz amizade com o tiozinho o tiozinho até nem embaçou, tá ligado? mas os caras da banquinha do lado viram que eu tava gravando ali e os caras não gostou muito e aí o bagulho ficou meio tenso, mano mas tá de boas, né? vamos... vamos terminar de botar a vida em perigo aqui, ó da hora que tem bastante coisa, ó tem um bagulho de lanche aqui de refeição aqui desculpa, moça aí a feira tá lotada, mano ô Cris fala pra gente quanto que tá custando esses joguinhos aí, ó esse aqui esse aqui a barraquinha aqui tá vendendo a 35 35 reais, ó no plastiquinho tá lacrado ou colocou no plastiquinho? não, eu coloco tudo no pano ah, tá é pra não sujar, ó é e outro, aí não tá no chão tá em cima do tapetinho, borracha cê é maluco, ó aí tem aqui um distribuidor aqui um controlezinho e esse cartuchinho sai quanto? o cartuchinho tá saindo 30 mas dá pra fazer 25 ó, faz 25 pontos o cartuchinho super informe é, eu vendo baratinho aqui porque no mercado pra botar a vida em perigo aqui, ó esse aqui é pra abrir cartucho essa chavinha já é pra abrir esses cartuchos aqui, ó e a chavinha é quanto? a chavinha eu tô fazendo 10 ó, 10 reais a chavinha ali, ó ó, não tá caro não, gente ó, 10 conto a chavinha e aí, o que mais você vende aqui? você vende uns produtinhos aqui de de limpeza é, limpeza bebê louco uns pratos aí, umas porcelana aí sim o que que é isso aqui? é brinco? é aço cirúrgico é, aço? é pra quem tem piercing ah, tá, aqui é pra quem já pra quem tem piercing aqui, ó é aqui tem um um como é que é o nome? uns colarzinho uns pulseirinhos, uns colar tem flauta também quanto que é a flauta dessa? é a flauta pra quantos? hã? 15 15 e aqui, é por quilo? como é que é aqui? não, aqui é por pé 2 reais cada um 2 reais cada um, mano ela deu risada, ó ó, não tá caro não, gente 2 reais que bichinho que é esse aqui que eu não conheço? esses bonecos aqui? eu também não esse aqui é pra botar a vinda em perigo mesmo, gente, ó ó os bonequinhos é quem coleciona sim eu não conheço nenhum desses bonecos aqui, ó ô, rapaz eu tô precisando ser mais geek eu não conheço nenhum desses bonecos aqui, ó se alguém souber aí põe no comentário que bonequinho que é esse? só põe esse chineizinho aqui, ó isso é legal então tá certo e isso aqui? o que que é isso aqui? é um judeiro ah, isso aqui é tipo um mini cassino, é isso? é bom e esse aqui sai quanto? é o cais 5 reais 5 reais? tudo isso? ah, sai meu Deus do céu mas é feira do rolo aqui? é do rolo é feira do rolo mesmo olha, ó 5 conto aqui, ó funciona? funciona 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 mesmo? funciona de verdade não adianta querer mas o que que é isso aqui? funciona como aqui? você aperta aqui? é o maciça do lado você usa a roleta ah, tá então tá certo aí, gente, ó 5 conto aqui, ó pra botar vindo em perigo aqui, ó e tá na caixa, ó funcionando Cris, brigadão Deus abençoe um abraço aí pro Everton aí, ó Deus abençoe tamo junto aí, canária emoções fortes podemos sentir aqui agora, fi perfeito! olha que da hora, gente, ó achamos aqui uma fitinha de 64 aqui, ó só que é de NES, ó olha o videogame que é o formato desse videogame aqui, ó olha que da hora esse é diferenciado, ó agora onde coloca o cartucho eu não sei não é o videogame educativo coloca onde? atrás? não, aqui, ó é nada que eu abri e não vi ele olha aí, ó ah, é aqui, ó olha lá caralho, borracha caramba, hein como é que é o nome? e plus computer e quanto que é um desse aqui, pai? tá 30 30 conto? mas funciona? oi, tá funcionando tá funcionando mesmo? tá funcionando é nada, cara 30 conto? é a fonte dele olha que controle alienígena dele só tá aqui e meio mas aqui tá tudo aqui, ó fonte aqui tá o direcionalzinho isso é diferenciado, hein ó, que videogame louco, mano aí tá funcionando tudo certinho aí só tá esse direcionalzinho aqui com detalhezinho, ó isso aqui acho que quebrou mesmo isso aqui não mas também colocando alguma coisinha aqui volta a funcionar, ó mas esse é diferenciado, hein aí tem até uma telinha dele mesmo, ó telinha e também tem a saída de áudio e vídeo telinha, saída de áudio e vídeo aí tem aqui o tipo o touch do mouse aqui, ó não dá nada só emoção aqui, ó tá certo aí, gente rapaziada aqui, o mano aqui, ó acabou de botar a vida em perigo aqui, ó tá levando aqui a televisãozinha ali, ó aqui você botou a vida em perigo aqui, ó aqui é uma bomba relógio bomba relógio aí, ó fez por 15 conto aí, ó só emoção olha aí a negociação, ó com sucesso, ó com sucesso ainda vai levar a sacola ainda? vai levar a sacola eita fruga, mano a sacola é mais cara cê é maluco, fi frete grátis, é isso? tá então a fonte é de 12 aí, ó né e o barato funciona de 13 não, a fonte é de 13 e o negócio é de 12 como é que é, não a fonte é o TV é de 13 e a fonte é de 12 a fonte é de 12 isso, vai pegar fogo, fi vou tirar o meu filho de casa vai pegar fogo tá certo, ó e mais um cliente feliz feliz aqui na feira do rolo rapaziada manda um salve, ó os inscritos do canal aí, ó é nóis se inscreve pra dar vários likes no moleque se inscreva no nosso canal aí pra dar essa força aí valeu rapaziada tamo junto para que eu possa continuar visitando novas feiras do rolo tomando a pavor e saindo assustado de lá considere se tornar um membro do canal ou então me ajude agora mesmo com o Pix o colecionador nova chave link na descrição um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos